Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. O apresentador do Cidade Alerta, Luiz Bat, voltou a falar de DJ Ives, onde surpreendeu diversas pessoas, vem entender. Mas para você que está boiando no assunto, eu vou só refrescar um pouco de sua memória. Na última semana, um dos assuntos que mais chamou a atenção nas redes sociais, sem sombras de dúvidas, foi que DJ Ives produziu o mais novo CD de Wesley Safadão. Logo ali de imediato, diversos portais de notícias anunciaram, inclusive o UOL acabou criticando o Wesley Safadão e eu trouxe esse conteúdo aqui no canal, as pessoas deram suas opiniões e tudo mais. E posteriormente, o jornal Domingo Espetacular da Rede Record acabou fazendo uma matéria onde ele atacou diretamente o Wesley Safadão pelo fato de o DJ Ives produzir o seu mais novo CD. E logo quando a matéria foi no ar, no mesmo dia, o DJ participou do Garota VIP de Wesley Safadão em Fortaleza. E ali, pela primeira vez, o Safadão anunciou através de suas redes sociais que o DJ Ives fazia parte de sua equipe, onde esse assunto repercutiu pra caramba nas redes sociais. Porém, essa situação de Luiz Bat e DJ Ives já vem de alguns tempos atrás. Como vocês sabem, logo ali, quando o DJ Ives foi solto, foi justamente na época em que o Wesley Safadão fez um evento Garota VIP aqui em São Paulo, onde teve a presença de Leo Santana, João Gomes, entre outros cantores. E naquele dia ali, o nome de DJ Ives estava badalado nos principais sites de fofoca e tudo mais. E aí, Luiz Bat, quando viu que o DJ estava em cima do palco, ele não gostou e acabou ali deixando espaço exclusivo dentro do Cidade Alerta, justamente pra falar sobre o Wesley Safadão, onde ele acabou ali, certa forma, pegando uma treta com o Wesley Safadão pelo fato de Safadão levar o DJ pra cima do palco, onde ele falou que não iria ficar no mesmo ambiente do DJ Ives. Ele ainda acabou falando que a amizade dele com o Wesley Safadão já vinha de muito tempo e a partir daquele dia não iria continuar mesmo e tudo mais. Eles até deixaram de se seguir lá no Instagram. Como vocês sabem, eu trouxe esse assunto aqui no canal. E como eu estava falando anteriormente, o nome de DJ Ives, ele veio tomando força novamente nos principais sites de fofoca nesses últimos dias. Devido que Pamela Holanda, a ex-esposa de DJ Ives, ela que, no caso, foi agredida e tudo mais, ela acabou sendo acusada de homofobia, de maus tratos e tudo mais pelo seu ex-assessor. E aí, uma imagem vincula a outra e aí o site começou a postar, postar, postar e o nome de DJ Ives, querendo ou não, nesses últimos dias, veio tomando força novamente. E como você sabe, Pamela Holanda, a ex-esposa de DJ Ives, ela está com uma certa treta ali com o apresentador da Record TV também, Erlan Bastos. E aí, velho, esse caso vem repercutindo demais. E aí, Luiz Bat, ele acabou falando que só ontem ele teve a oportunidade de assistir o programa do Domingo Espetacular e viu o que foi falado ali sobre o DJ Ives e o Wesley Safadão. Enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui o que foi que o Luiz Bat acabou falando lá nos seus stories. Estava assistindo agora a reportagem do Domingo Espetacular sobre a polêmica envolvendo o Wesley Safadão que agora está fazendo uma parceria com o DJ Ives. E eu acho o seguinte, fiz a crítica quando o DJ Ives estava no palco, aqui no show de São Paulo, porque eu acho que o Wesley não merece isso pra carreira dele, dividir palco com o Ives. Mas, tinha dito na época que o Ives precisa trabalhar, precisa ter oportunidade, mas longe do palco. Ele não tem moral pra subir no palco. Deixa acertar primeiro as coisas com a justiça. Então, eu acho que o Wesley está certo, tem mais é que contratar o Ives, faz trabalho de estúdio, o Ives que faça composição, produz os discos, enfim, é um cara talentoso. Mas, botar em cima do palco eu acho que ainda não é a hora. Então, pra vocês que estão perguntando, a minha opinião é que o Wesley está certíssimo de dar essa oportunidade. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi isso aí que o Luiz Bat acabou falando. Como ele falou ali, o Ives precisa trabalhar, mas lá atrás ele não tinha falado isso, né? Eu acho que ele viu essas coisas que rolou sobre Pamela Holanda aí, e ele passou a perceber que eu acho que eu nem vou falar nada pra não ser cancelado aqui, viu? Mas, enfim, rapaziada, o que é que vocês acham disso mesmo, hein? Deixem aqui embaixo nos comentários, se o seu comentário é muito importante. Bom, gente, isso foi o vídeo de hoje, muito obrigado por você assistir. Até aqui, espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau! Tchau!